No alvor da madrugada Sai o gado pra pastalhe Num silêncio tão profundo Lembrando assim A vida selvagem Na planilça lentejana Pois os chocalhos do gado O assubil dos pastores E o latim dos cães marcados Debaixo do sol descalante Vão pastando-nos montados Na planilça lentejana Pois o palil e os seus chocalhos Dentro do começo do mundo Desfrutando a natureza O homem guardou seu gado Cheio de amor Com carinho e beleza Na planilça lentejana Pois os chocalhos do gado O assubil dos pastores E o latim dos cães marcados Debaixo do sol descalante Vão pastando-nos montados Na planilça lentejana Na planilça lentejana Aplausos 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 Aplausos